Hã, pá, é o Boca, tem mais um vídeo para o canal, o vídeo de hoje é a estreia das Ultralight Lepo Lepo King Aniquilator Plus, é isso mesmo galera, hoje foi um teste nas Ultralight, teve um resultado bacana, infelizmente não tá que a época de muito peixe cor do frio, mas nós tão pegando, é isso aí, vamos lá ver o que que deu, e esse vídeo é um oferecimento especial demais da Dinamicá, a oficina mais top da galáxia do mundo, Dinamicá, e Fisgadão Fishing, sigam no Instagram, se inscrevam no canal Fisgadão Fishing no YouTube, é nóis. Pau Boca, hoje, dia 7 de maio de 2021, vamos lá na mais uma pescaria, vou tá correndo atrás do dos peixes no Lepo Lepo Lepo, hoje é dia de estreia de vara nova do Lepo Lepo, enquanto isso, bateu um artificialzinho aqui na beada do poço, antes de espalhar as varas, porque às vezes tem uma traíra aqui me esperando né, eu não sei, se eu não tentar eu não vou saber. Ahn, com muito orgulho eu apresento a vocês novos equipamentos de Ultra Light do Boca, e esse é o equipamento certo para o Lepo Lepo, entendeu, Ultra Light vá, porque o segredo tá naquela pontinha sensível ali ó, é ela que vai me mostrar a verdade se a corimba tá comendo, se não tá comendo, e é isso aí, vamos lá, Deus abençoe o investimento aí, que vai dar tudo certinho, é isso aí galera, vamos ver o que que vai dar, esperança de vê-la envergando e trazer um peixe pra você, já é? É nóis, Pau, Ultra Light do Boca, a primeira corimba no Lepo Lepo, olha! Olha, que legal! Ó, como é que dobra? A primeira fisgaria, pegada no Lepo Lepo foi certeira, parece não ser uma corimba, é um pacu CD, primeiro pacu, vá, vítima da Ultra Light foi um CDzinho, tomara que não corte a linha, que não tem castroado, pra corimba não dá pra usar castroado, olha lá ó, ó, CDzão, olha, que beleza, e a serva tá aqui pra enxergar nela, ó, aqui tem, pego por baixo do queixo, tá pela pontinha pra vazar, olha, ó tem, que lapas de CD, viu? Gordão, Ultralight representando, olha, olha como é que pegou, olha, olha, Seleza o Nutra Light Dica Master do Boca Quando você for pescar com varas Operando no visual Para fisgar o vulgo lepo lepo Procure deixar as pontas Bem próximas uma da outra E os pés afastados para na hora que você bater E um esbarrar na outra Para facilitar a visualização Porque se você ficar com uma vara ali E outra ali Você olha para as duas Fica ruim Elas juntinhas assim Você olha num ponto só Já é dicas do Boca Ultra Light Representando Olha aí Muito eficiente Já digo de passagem Que comeu três vezes E outra É uma coimbinha Olha Que bonitinha Muito legal A eficiência com coimbas pequenas Da Boca Pequena Então isso aí já Me ajuda Olha que bonita Vem cá Eu vou te devolver a vida Nossa Que coimbinha Olha Essa me perdoa Mas eu vou fazer uma risca viva com ela Provavelmente ela vai estar viva Na hora de eu ir embora Eu solto ela de novo Então ela vai pegar o douradão Essa não vai ter jeito não Olha que isca Alô bebê Olha Uma coimbinha Só que é minha isca Vamos lá Quem sabe ela pega alguma coisa né Se na hora de ir embora Não tiver pego Ela volta para a vida Eu garanto Aí ó Bem próximo Isso aí ó Aqui ó Aí ó Foi que são Vamos soltar ela aí ó Sempre mais solta É isso aí E aí Robinho Manda um salve para a galera aí Salve aí Aê Vão que vamos Vambora Mais uma monstra Se Deus quiser É nóis Vamos lá Certo Olha O do Robinho está ali Isso aqui está Querem pegar um peixe antes Aí ó Aqui tem Ah o Lepo Lepo Quer morar aí? Não Está de boa Solta minha linha Volta aqui Coimbinha Meu Lepo Lepo A segunda Do Lepo Lepo E o Pacu O CD Ah Olha Corimbinha Tão bonitinha E tão pequenininha Mas o Boca não mata As corimbinhas Vai novinha E vem a vovó No mortal ó Oh bebê Corimbinha Primeira na vara armada Olha Que bonito Ô Robinho Você traz o meu pulsar Para mim Faz favor Mano Olha Olha rapaz Tem que estar bonito Aqui Sai desse garrancha Que eu já sei O que tem aí já Olha Boa Ó Que bonita É três né É três Três coimbas E um Pacuzinho Olha Olha Essa vai dar medida Eu vou trazer Ela não põe na água Ainda não Na hora que ela vier A pranchando Aí você Põe aí Que eu vou trazer Dentro dela Olha Olha Aqui Olha Que bonitinha Corimbinha Corimbinha Tão pequenininha Ela foi uma boa Isca viva Então Ela vai ganhar A vida De novo Olha lá Olha Ela aqui Toda desnorteada Vai 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 É isso aí Galerinha Assim Chega ao final De mais um vídeo A estreia Das varas Lepo Lepo King Aniquilator Plus Foi um sucesso Infelizmente Não teve mais resultado Foi um dia De muito pouca ação Porque tá na época Do frio Aí veio a interferência Da lua Caindo pra minguante Mas é isso aí Nós vamos sempre na luta E já valeu a pena Foi uma pescaria Muito top da galáxia Eu venho aqui Pedir a vocês Pra fortalecer Aquele like Que conta muito Pra mim Vocês ir lá E curtir Peça aos seus amigos Pra se inscreverem No canal Compartilhem Se puderem E é isso aí Eu o Boca desejo Ótimas pescarias Para todos E Jesus abençoa Todo mundo E pau Boca